O Sistema de Detecção de Desmatamentos em Tempo Real, ou DETER, emite alertas em toda a Amazônia Legal. Em 2011, a base operativa do IBAMA no município de Sinop, Mato Grosso, foi a que registrou a maior área desmatada. Os pontos em vermelho mostram os alertas emitidos em abril, quando houve um salto de 49% nos alertas de desmatamento em Mato Grosso. Mas o município campeão em alertas foi Porto Velho, capital de Rondônia. De maio até setembro, os desmatamentos aumentaram nos locais próximos à construção das usinas do Rio Madeira. Os alertas também se concentraram ao longo das rodovias Transamazônica e a BR-163, ou Cuiabá-Santarém. As bases operativas de Altamira, onde se constrói a usina de Belo Monte, e Itaituba, no entroncamento entre a BR-163 e a Transamazônica, também registraram alertas. De volta ao Mato Grosso, é interessante observar que entre as bases campeãs de alertas estão as de Guarantã do Norte e Vila Rica, ambas no entorno do Parque Indígena do Xingu, que continua verde em meio a um território desmatado. Baixe o arquivo com os dados do Deter para explorar mais em seu próprio Google Earth. Abertura 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 Abertura